A última pergunta que a gente também recebe durante a nossa gestão. Poxa, Val, eu tenho um veículo que custa R$50 mil e eu tenho um imóvel que custa R$50 mil. Eu posso usar esses dois itens como garantia? A resposta é sim, você pode utilizar. Os bancos vão dividir isso num contrato, colocar, olha, R$50 mil desse contrato é referente a um imóvel, R$50 mil desse contrato é referente ao veículo. E o que é que muda perante os exemplos que a gente deu aqui? É que, como eu disse, o veículo tem uma possibilidade de sinistro maior do que o imóvel. Então, nesse caso, a taxa de juros não vai ser a taxa apenas da operação com garantia do imóvel, e sim uma média da operação com garantia do imóvel, a operação de garantia do veículo e achou-se a média dessa operação, o banco estabelece ali a taxa de juros com base no risco.